O PMDB trabalha mais por Cacoal e por você. Em Brasília, o meu trabalho da deputada federal Marinha Raul, em prol de Cacoal, resultou em investimentos que somam mais de 30 milhões de reais. Ajudamos na liberação de 12 milhões para o hospital regional e 2 milhões para a estruturação de unidades de atenção à saúde, 10 milhões para obras de saneamento básico, 5 milhões para a pavimentação asfáltica, 3 milhões para a Vila Olímpica, 1 milhão para o teatro. Também liberamos recursos para asfaltar o acesso ao Hospital São Daniel Combone, para a conclusão do ginásio poliesportivo, construção da quadra coberta no CERNIC, compra de maquinários e caminhões, aquisição de tanque de registramento de leite, além da iluminação da BR-364 no perímetro urbano. Cacoal também ganhou uma escola técnica federal com a aprovação de um projeto de minha autoria no Senado Federal. Trabalhar mais! Essa é a melhor forma de contribuir para o crescimento de Cacoal.